Olá, bem-vindo a mais informações no Boletim Jornal da Peripê. Agora para fazer um alerta, principalmente aos pais. Todo mundo sabe que por causa da pandemia do novo coronavírus, o álcool passou a ser um grande aliado, tanto na forma líquida quanto em gel. Mas é preciso tomar muito cuidado, principalmente em relação às crianças, para se evitar queimaduras. Aqui no Hospital de Urgência de Sergipe, algumas vítimas já foram encaminhadas a essa unidade hospitalar. Quem faz o alerta é o coordenador da UTQ, a Unidade de Tratamento de Queimados, doutor Bruno Sintra. A maior parte dos casos relatados são pacientes que estão realmente na tentativa de combater o vírus, muita higienização nas mãos e se desculham no caso de fazer higienização das mãos com alto e já ir trabalhar na cozinha, no fogo e aí se queima. Então tem que lembrar, passar o álcool gel, mas tem que quando o fogo manipular perto de fogo, o humano já foi perto de fogo, esperar um tempo até esse álcool secar. Não pode ir imediatamente isso. E criança não pode brincar com o álcool. Jamais nenhum produto de limpeza falando de queimaduras especificamente o álcool não é para a criança brincar. Tem que orientar a criança a fazer a lavagem das mãos quando não for possível, álcool gel, mas orientar que não pode brincar com o fogo em uma museu. Fica aqui o alerta e claro para que todos tomem o devido cuidado. É Venilson Santana para o Boletim Jornal da Peripê. Música Música Música